Estou te falando isso porque eu tenho uma, tá vendo? Que ela tem entrada analógica e saída HDMI Aí quando eu coloco sinal aqui 4x3, ele sai aqui 16x9 Se no caso essa sua plaquinha aí que você viu na internet Converter do jeito que entrar, sair, aí vai ser uma maravilha Aí vai resolver o seu problema E se eu não me engano, essa placa, você tem que usar uma alimentação USB, tá? A minha tem que usar, tá vendo? Ela diz aqui que tem que usar uma alimentação, eu usei Eu usei a própria alimentação USB da própria televisão Conectei lá e funcionou É excelente Eu paguei baratinho isso aqui, rapaz Eu comprei isso na Shopee Eu acho que eu paguei 15 reais Eu acho que eu vou fazer isso aqui, rapaz Eu acho que eu vou fazer isso aqui, rapaz Eu acho que eu vou fazer isso aqui, rapaz Eu acho que eu vou fazer isso aqui, rapaz